Brava mano! Olha essa banda ronanjoz aí Beto! Como é que vai? Vamos lá, boa viagem! É ideia, é ideia! É ideia mano preto! Tudo bom, tudo bom, tudo bom! É só um pouquinho da banda ronanjoz! Já fui! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Ô papai! Beleza! Bora com! Condorna, boiú, negro gato! E aí? E aí? Vinícius Fecha, sucesso! Beleza! Colep Vete! Colep Vete! Colep Vete! Colep Vete! Vende o peso de vidro dando 10! Que filho da puta! Filipe! 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 Nosso produtor Filipe! Legal aqui ó! Sucesso pra gente! Cuidado aí velho! Fazendo falta não vai! Tô voltando! Tô voltando! Tô saindo embora! É!